Na semana nós bate pras brigas, na luta nas guerrilhas da vida Conquistando o nosso espaço, cifrão é o corre com falta família O menor com sua ousadia, acorda bem cedo e vai faturar Vai no corre e a semana toda, consegue a moeda, ajuda a coroa em primeiro lugar Sexta-feira tá feito convite, de rolê vou que vou sem limite Garante o whisky, passei os meus kits, muita fé em Deus, esse é o palpite Se tá tendo, hoje é fatura, vou fazer a sua e tu vai se lembrar É por causa de uma bermuda, bomberto ou blusa, tu vem me julgar Sou quebrada, pimenta, sou sim, guardo luz desde pequenininho Tô na luta, vou até o fim, corro por tudo, corre por mim, neguinho Desaforo não levo pra casa, sofrimento não quero passar Desde sempre trilho essa estrada, cantando a quebrada, agora vou falar Então vai, estoura, o xandão joga pro ar Que hoje é dia de ostentar, mais um brinde, a vitória Fé em Deus, eu chego lá, e por que? Eu sou favelado e me orgulho, favela é outro mundo Não levo nada daqui, mas nem por isso eu jogo sujo Então vem, estoura, o xandão joga pro ar Que hoje é dia de ostentar, faz um brinde, a vitória Fé em Deus, eu chego lá, e por que? Eu sou favelado e me orgulho, favela é outro mundo Não levo nada daqui, mas nem por isso eu jogo sujo Na semana nós bate pras brigas, na luta nas guerrilhas da vida Conquistando nosso espaço, cifrão é o corre, conforta a família O menor, vou suar, ousadia, acorda bem cedo e vai faturar Faz no corre e a semana toda, consegue a moeda, ajuda a coroa em primeiro lugar Sexta-feira tá feito convite, de rolê vou que vou sem limites Garante o uísque, passeio meus kits, muita fé em Deus, esse é o pop-it Se tá tendo hoje a fatura, vou fazer a sua e tu vai se lembrar É por causa de uma bernuda, bombeta ou blusa, tu vem me julgar Sou quebrada, pimenta, sou sim, guardo luz desde pequenininho Tô na luta, vou até o fim, corro por tudo, corre por mim neguinho Desaforo não levo pra casa, sofrimento não quero passar Desde sempre trilho essa estrada, cantando a quebrada e agora vou falar Então vai, estoura, o xandão joga pro ar Que hoje é dia de ostentar, faz um brinde, a vitória Fé em Deus eu chego lá, e por quê? Eu sou favelado e me orgulho, favela é outro mundo Não levo nada daqui, mas nem por isso eu jogo sujo Então vem, estoura, o xandão joga pro ar Que hoje é dia de ostentar, faz um brinde, a vitória Fé em Deus eu chego lá, e por quê? Eu sou favelado e me orgulho, favela é outro mundo Não levo nada daqui, mas nem por isso eu jogo sujo É o Bergui que tá cantando aí, neguinho, tu não se ilude Anderson Sávio, terror do YouTube É Zica Funk, neguinho